Forma da Previdência Crivalização do Trabalho Privatizações Estracialmente da cidade Enfraquecimento do Prolera Diminuição dos mais médicos Aumento dos agrotóxicos Censura Desemprego Violência Pobreza No início de 2020, as primeiras notícias sobre a pandemia de coronavírus, a política genocida do governo Bolsonaro e a crise que vivemos desde o golpe de 2016 Anunciavam um cenário muito duro para as trabalhadoras e trabalhadores no Brasil Se hoje eu estou na rua, vem para derrubar o Bolsonaro A precariedade tomou conta da vida da população e os movimentos sociais e populares rapidamente organizaram para cuidar da vida do povo, colocando a solidariedade no centro da nossa ação política Nos organizamos para enfrentar coletivamente a fome, a falta de emprego e renda e todas as consequências que essa política de morte tem para as pessoas, sem deixar de responsabilizar o governo e as grandes empresas pela precarização da vida, em especial das mulheres e das pessoas negras As nossas ações de solidariedade sempre estiveram conectadas com a pauta geral do Fora Bolsonaro Campanha que a Marcha Mundial das Mulheres constrói desde o começo Porque a gente sabe que para mudar concretamente a vida das mulheres e a vida do povo brasileiro, a gente precisa derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo Nós da Marcha Mundial das Mulheres estamos aqui nesse dia de luta do Fora Bolsonaro, contribuindo com as ações de solidariedade aqui na região da Pedreira A gente tem distribuído kits de higiene para as mulheres, com álcool gel, máscara, sabonete também, para contribuir com o processo da prevenção ao vírus Mas também para marcar um dia de luta contra esse governo, contra esse governo que não nos representa, contra esse governo que é genocida do Fora Bolsonaro Na pandemia faltou comida no prato de muita gente e a culpa é do agronegócio, a culpa é também de Bolsonaro que apoia esse agronegócio O agronegócio destrói a natureza, as condições de vida, porque produz com veneno, acumula enormes lucros Enquanto nós adolecemos e somos empurradas para essas grandes redes de supermercado, que promovem uma enorme cadeia de exploração Mas a partir da organização popular e feminista, a gente sabe que tem outros modos que são éticos, que são justos e sustentáveis de produzir comida e organizar a vida Estamos vivendo uma epidemia da fome no país e nesse momento a nossa mobilização e articulação da Marcha Mundial de Mulheres, Amigos da Terra e MTST Vem formando uma aliança do feminismo popular no Rio Grande do Sul Distribuição de cestas básicas de alimentos da agricultura familiar e kits de higiene Construção e fortalecimento de cozinhas e hortas comunitárias Produção de sabão e de máscaras Fortalecimento da economia solidária e feminista e da agroecologia Todas essas iniciativas estão entre outras e muitas ações de solidariedade que foram feitas pela Marcha Mundial das Mulheres E por outros movimentos sociais durante a pandemia A dimensão da solidariedade, quando a gente fala que é um princípio, tem a ver justamente com isso Quando a gente olhar para a nossa sociedade e olhar, portanto, o que são os conflitos, as desigualdades, tudo que é a violência E como a gente tem que reconstituir essa sociedade Neste momento da crise que nós estamos vivendo, o que aparece como a dimensão mais forte, mas não é a única Da necessidade dessa solidariedade é a dimensão do alimento Mas a gente vê que o que a gente constrói nisso é muito mais do que a doação de alimentos Do acolhimento, de ter amigas Então eu acho que tem a ver justamente com um caminho e uma estratégia Não só de fortalecimento da nossa organização de base Mas da reconstituição dos vínculos sociais, comunitários Buscando essa dimensão da construção dos comuns que a gente tem que trazer Em vários lugares, essas iniciativas se tornaram organização permanente Com o objetivo de garantir renda e autonomia para as mulheres Elas reafirmam que é possível construir e reconstruir a vida em comum Estamos aqui na fábrica de vassouras ecológicas no bairro do Brasil da Temosa Onde a nossa fábrica se consolidou em plena pandemia no ano de 2020 Então hoje o nosso impunho é um espaço próprio Já tiramos daqui no lixo 2.800 garrafas Fabricamos 150 vassouras em garrafa PEC E a gente também quer vender mais nossas vassouras Precisamos ter um espaço próprio, maior Para ter mais mulheres e vendermos mais vassouras Construir os comuns também significa reconhecer, valorizar e socializar os trabalhos necessários Para sustentar a vida, historicamente feito pelas mulheres De modo gratuito e invisibilizado Os caminhos para a construção de outra forma de organizar a sociedade Passam por seguir concretizando a solidariedade Somos nós, as mulheres da classe trabalhadora De todos os povos Que continuamos a apontar possíveis horizontes Enquanto nos colocamos na linha de frente da resistência Aos ataques do capital contra a vida Colocar a sustentabilidade da vida no centro Significa desmercantilizar a vida Defender os serviços públicos Como a saúde, a educação e o saneamento E também defender os territórios e os povos Significa lutar por soberania alimentar E pelo fim das violências patriarcais e racistas A auto-organização concretiza a solidariedade feminista e popular Nas ações cotidianas nos territórios Unidas, nós feministas Reescrevemos nossas histórias Resistindo para viver e marchando para transformar Legenda Adriana Zanotto